Here it comes! Boom Shakalaka! 2018, eu fiz um vídeo exatamente igual a esse com Carmelo Anthony, que recém tinha ido pro Houston Rockets, Azeia Thomas, recém tinha ido pro Denver Nuggets, DeAndre Jordan, recém tinha ido para o Dallas Mavericks depois de muitos anos no Los Angeles Clippers, mas dois anos se passaram desde então, na verdade mais que dois anos, porque essa temporada tá um pouco atrasada em relação à temporada de dois anos atrás. No que consiste esse vídeo, do qual eu roubei a ideia? Eu mostrarei 10 free agents dessa off-season de 2020, para cada um deles eu darei 3 alternativas. Cada alternativa é um time, e vocês terão alguns segundos aleatórios que eu darei para vocês pensarem, para dizer para qual time este jogador foi. Aí vocês anotam aí no papel quantos vocês acertaram dos 10, e depois digam nos comentários depois que acabar esse vídeo, beleza? Simples? Combinado? Então, sem mais delongas, vamos começar! Danilo Gallinari, após uma boa temporada em OKC, agora assinou com letra A, Atlanta Hawks, letra B, Los Angeles Clippers ou letra C, Philadelphia 76ers? 5, 4, 3, 2, 1, a resposta é Atlanta Hawks! Este curioso time do Atlanta Hawks, com várias peças novas e que muitos estão apontando como os favoritos para a 8ª vaga na Conferência Leste. Gallinari assinou por 3 anos e um valor total de R$ 61,4 milhões. Esse é o oitavo maior contrato assinado agora dentre os free agents em valor total e o quarto maior em média salarial dessa off-season, R$ 20,5 milhões por ano na média. E esse deve ser o último bom contrato do Danilo Gallinari, porque quando esse contrato acabado daqui a 3 anos ele vai estar com quase 36 anos de idade. Jay Crowder foi finalista com o Miami Heat como titular e com um bom desempenho ofensivo e defensivo, porém ele saiu de Miami e agora jogará nos letra A, Dallas Mavericks, letra B, Phoenix Suns ou letra C, Sacramento Kings? 5, 4, 3, 2, 1... Phoenix Suns. Este será o sétimo time da carreira de Jay Crowder, que já passou por Dallas, Boston, Cleveland, Utah, Memphis, Miami e agora Phoenix. O novo contrato de Jay Crowder, 3 anos, R$ 29,2 milhões, o que dá mais ou menos R$ 9,7 milhões por temporada. Eu, particularmente, achei um bom negócio, é um cara que vai contribuir para o time e é um contrato trocável, inclusive, porque ele é um tipo de jogador que um contender pode vir a precisar aí nos próximos anos numa reta final de temporada e o Phoenix Suns conseguiria alguma pique ou alguma coisa boa em troca. Jamai Helgren teve um papel reduzido nos Clippers na temporada passada, vindo do banco jogando 20 minutos por jogo em média. Mas agora ele defenderá letra A, Denver Nuggets, letra B, Memphis Grizzlies ou letra C, Washington Wizards. 5, 4, 3, 2, 1, resposta, Denver Nuggets. Contrato de 2 anos e 15 milhões no total, foi contratado para suprir a saída de Jeremy Grant, que foi para o Detroit Pistons. Em uma entrevista, inclusive, o Jamai Helgren deu uma cornetada nos seus ex-companheiros de Los Angeles Clippers, quando ele disse que foi uma escolha fácil, foi uma decisão fácil escolher o Denver Nuggets, porque ele sabe que eles têm coração, porque viraram uma série de 3x1 para 4x3 em cima dos próprios Clippers, que deixaram o jogo. para uma série ser virada. No caso, o seu ex-time seria o time sem coração. Número 4, Derek Favors foi o pivô titular dos Pelicans praticamente a última temporada inteira. Mas agora ele jogará por letra A, Boston Celtics, letra B, Chicago Bulls ou letra C, Utah Jazz. 5, 4, 3, 2, 1, Utah Jazz. Na verdade, Derek Favors estará de volta ao Utah Jazz após uma temporada apenas em New Orleans. Contrato de 3 anos e 29 milhões. O bom filho a casa torna, né? O Derek Favors jogou entre 2011 e 2019 no Utah Jazz, com um total de 576 jogos e 12 pontos de média. No último ano do contrato, ele foi trocado para os Pelicans, jogou nessa última temporada lá, virou o free agent e agora voltou para o time do Utah Jazz e ele deve ganhar alguns bons minutos aí nessa temporada ao lado do Rudy Colbert, porque o Utah Jazz estava sem um power forward confiável. Outro Derek, Derek Jones Jr., que também esteve nas finais da última temporada com o Miami Heat, embora pouco utilizado. Agora jogará por letra A, Brooklyn Nets, letra B, Indiana Pacers e letra C, Portland Trail Blazers. Tempo 5, 4, 3, 2, 1. Portland Trail Blazers. O jovem campeão de enterradas, ele ainda tem 23 anos, assinou por 2 anos e quase 19 milhões no total. É a primeira grande bolada financeira da carreira de Derek Jones Jr. Ele até agora em 4 temporadas tinha somado pouco mais de 4 milhões de dólares no total. assinou por 19 milhões. Nos Blazers, ele vai disputar espaço com Rodney Hood, que vai ficar, com Carmelo Anthony, que vai ficar, com Robert Covington, que veio na troca do Houston Rockets, vai disputar espaço. Sexto jogador, Aaron Baines, após um bom início pelo Suns, onde até virou um bom chutador de 3 pontos, pasmem, agora defenderá letra A, Charlotte Hornets, letra B, Houston Rockets ou letra C, Toronto Raptors. 5, 4, 3, 2, 1. Toronto Raptors. 2 anos e 14,3 milhões de dólares no total para um pivô de 33 anos que se reinventou nessa idade. Considero bom para as duas partes. Os Raptors precisavam urgentemente repor as saídas de Serge Baca, que foi para os Clippers, e Omar Gasol, que foi para os Lakers. E dentre os disponíveis do mercado, o Aaron Baines era possivelmente a melhor peça. Para o Aaron Baines, ele garante mais um bom contrato de 2 anos e ele vai ter a chance de brigar pelo topo, por título até, coisa que não aconteceu lá em Phoenix. New Orleans Noel deixa OKC após duas temporadas de altos e baixos e agora se juntará ao letra A, Cleveland Cavaliers, letra B, New York Knicks ou letra C, San Antonio Spurs. 5, 4, 3, 2, 1. New York Knicks. Um contratinho magro de apenas um ano e 5 milhões para o ainda jovem pivô de 26 anos. Disputará a vaga no time com o Mitchell Robinson. Mais uma boa oportunidade para New Orleans Noel, que às vezes parece que vai dar aquele passo além, mas que já está há algum tempo estagnado. Lembrando que ele foi a sexta escolha no draft de 2013 e era para ele ser uma peça importante no processo de Filadélfia. Oitavo jogador, Wesley Matthews, foi parte do Milwaukee Bucks, que sucumbiu nas semanas finais do leste em 2020 e agora está de time novo, que é o letra A, Los Angeles Lakers, letra B, Miami Heat ou letra C, Minnesota Timberwolves. 5, 4, 3, 2, 1. Los Angeles Lakers. Wesley Matthews assinou por apenas 3,6 milhões por um ano com os Lakers, o que não é problema para ele, né? Porque ele já acumula mais de 100 milhões ganhos na carreira. E definitivamente, o Wesley Matthews entra na categoria Ring Chaser, que são aqueles jogadores que vão ficando velhos e ficam desesperados por conseguir um anel, né? Ring Chaser, caçador de anéis. Digo isso porque ele possivelmente conseguiria uma oferta melhor de algum outro time. Penúltimo, Hassan Whiteside, foi titular dos Blazers a temporada passada, pelo menos até a volta do Yusuf Nurkic na bolha. E seu novo time agora é letra A, Golden State Warriors, letra B, New Orleans Pelicans ou letra C, Sacramento Kings. 5, 4, 3, 2, 1. Resposta, Sacramento Kings. E para quem não lembra, o Hassan Whiteside foi draftado e começou nos Kings, por isso essa foto que vocês veem, que não é uma montagem, é só o Whiteside muito novo. Mas agora, o Whiteside já tem 31 anos e assinou pelo mínimo de veterano, um ano 2,3 milhões, deve disputar a posição com o Rishon Holmes, que no ano passado foi muito bem como titular até ele se machucar. Por fim, Thonmaker ou Thonmaker. Ele até teve alguns bons momentos isolados pelos pistons, mas não desencantou. E agora jogará por letra A, Cleveland Cavaliers, letra B, Oklahoma City Thunder ou letra C, Orlando Magic. 5, 4, 3, 2, 1. Resposta, Cleveland Cavaliers. Mais um que assina por um ano pelo mínimo, que para ele é 1,7 milhão. Décimo escolhendo o draft 2016 pelo Milwaukee Bucks, sempre foi uma esperança, uma promessa, porém, ele sempre teve também a sua idade verdadeira questionada. Lembrando que oficialmente o Thonmaker ainda não tem 24 anos de idade. Nos Cavs, ele vai ser uma terceira opção, acredito eu, para a posição de pivô atrás do Andrew Drummond e do Javier McGee. E aí? Quantos vocês acertaram? Digo aí nos comentários. A pré-temporada começa dia 11, daqui a 8 dias em relação ao lançamento do vídeo. E a temporada, os jogos da temporada regular, começam daqui a 19 dias apenas, no dia 22 de dezembro. Depois da off-season mais curta da história, já já teremos mais NBA. E para vocês que me acompanharam aqui até o final, um grande abraço. Até o próximo vídeo.